O Gênero é 10. 10 anos de história, sucesso e muitas realizações. De um sistema de ensino que mudou a realidade da educação. E pra comemorar, vamos juntos com umas 10 mil aprovações federais. E você, o que está esperando para o seu aluno nota 10? Garante seu lugar no Espaço dos Gêneros.